Tocando com o Hudson a bola sobre agora com o Luan, o Luan domina agora, boa bola agora com o camisa número 1. O Hudson deu uma marcada, falta, 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 falta para a equipe do Christian The Cube. É a segunda falta da equipe, já que marcada a britânica. Tocando com o Hudson, o Hudson botou uma bola, ele levanta a cabeça, vê para quem jogar, tenta que ele jogara, o tempo está esgotando, o problema é o tempo de arremesso, faltam 7,6 segundos. Ele vai para o Luan para jogar de filtração, arremessou, chorou, não caiu, rebote para a equipe do Luan. Aqui o bala passou para o Cundé, o Luan domina para a equipe do Luan no Mococinho, o jogo até eu que nem a prova nem o Pocinho, o jogo está disputado demais, a bola vai rolando, você vai conseguir as emoções descontes, você vai conseguir as emoções descontes, vamos ver aqui para você, dominau, arremessou Felipe Dias, chorou direto, não caiu, para você a posse de bola, a bola já tinha saído, para mim a bola já tinha saído, marcada a posse de bola para o equipe do... Mas tem apenas um segundo para o arremesso de bola. para você, Jundirado, o jeito de fazer rádio, vocês nem se faltam 55 segundos, 73,70. 54 segundos, posse de bola para a equipe do Jundirão e Clube. Para você, Fábio Varejinha atacando, faltando 53, tem que segurar a jogada e fazer mais três. A torcida vibra, a torcida vibra, vai com o Café Varejinha, tocando para o Sidão, o Sidão domina o pelota, tocando boa bola, agora para o Robson, Robson voltando para o Café Varejinha, mas escafou, mas tocando, voltando para o Hudson, feitou a bola para o Robson, tocou, arremessou de três, bateu no Mário, não caiu, rebota, agora é perigoso, faltando 35 segundos no jogo, marcada, falta, falta do Hudson, ele marcou certo, agora falta vindo 29 segundos, porque tem chance de perder, só pode fazer, agora ele não pode ir, para você vai para a cobrança Hudson, para você vai Hudson para a cobrança, vai o Marro, o Felipe Dias para a cobrança, virou arremesso, atenção, vai para a torcida vai, a torcida vai, faz pressão, arremessou, converteu, 73,71, pode diminuir para um ponto de vantagem, lá vai, aqui agora o Felipe Dias, Felipe Dias vai, vai, converteu, atenção, vai para o remesso, converteu dois pontos mais, solicitado tanto pelo técnico do Hudson Miner, para você faltando 29 segundos pelo técnico do jogo, um jogo disputadíssimo, disputadíssimo, para você, você vai transmitindo as emoções do esporte aqui com a equipe no ação, para você, a galera vibra, a galera vibra bastante aqui no Juniás do São João, faltando 29 segundos pelo técnico do jogo, para você, você reclama, quebra aí porque tem falta, dá para você reclama aí, a metade brigando, a metade brigando, a terceira falta, para você a posse de bola pertence ao Juviai Clube, para você a torcida reclama, a metade aqui do Mocca, a pressão é grande aqui no ginásio do Clube São João, para você, daqui a pouco a bola vai rolando, você vai curtir um bom público aqui, ele já não está lotado, mas tem uma boa, um bom público aqui, a bola vai rolando, você vai curtindo as emoções aqui com a equipe no ação, trazendo as emoções do esporte, fique ligado com a gente, transmitindo as emoções para você, para mais ninguém, são, faltando 29 segundos pelo técnico do jogo, vai o Juviai Clube, que precisa fazer mais uma cesta, precisa fazer mais uma cesta para conseguir, mas você vai fazer uma cesta, aí fica complicada a vida da equipe do, a equipe do Mocca, precisa fazer mais uma cesta até ganhar uma falta, quem sabe, aumentando a cesta para vocês, junto de errado, jeito diferente, fazendo errado, o gole ser a gente, essa equipe no ação cada vez mais ligada no esporte, trazendo as emoções do esporte, trazendo exatamente 20 horas e 31 minutos, o arremessor tocou para o Hudson, o Hudson tocou a bola, faltando agora 25 segundos, vai ter que esgotar o tempo e vai ter que ser preciso, o Hudson tem 15 segundos, para arremessor tocou para o Sidão, o Sidão vai para frente, tentativa de jogada para o Sidão, tentativa de filtração, ele jogou, boa bola, vai para o arremesso, de 3, de 3, de 3, de 3, não caiu, agora é perigoso, contra-ataque da equipe do, Faltando 4 segundos, a bola vai ter que ser, vai acabar o jogo, Acabou, não valeu, ponto ganhou, vitória sensacional, 73 joga em clube, 72, a equipe do, da equipe do, com a corte de marca do terceiro jogo, é a guiada, decisão de jogo, meu gente!